E deu ruim aí para o senhor Tarcísio de Freitas. Foi elogiado pela imprensa porque ele privatizou a Sabesp com um prejuízo de 4 bilhões e meio de reais. Ele pegou ações da empresa que valiam no total 22 bilhões e vendeu por apenas 17. Ele é o ídolo hoje de parte do mercado financeiro brasileiro, porém não é o ídolo da Polícia Federal. Se a Polícia Federal fizesse uma operação no Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, você acha que seria 1. destaque em toda a imprensa, 2. destaque em parte da imprensa ou 3. não seria destaque em lugar nenhum. A Polícia Federal fez uma mega operação no Ministério, não é Ministério, se chama, quando é um Estado, se chama Secretaria da Fazenda, do governador Tarcísio de Freitas, do maior Estado do país, o Estado que tem a maior verba do país disparado. Um Estado que estava exatamente aí a sua Secretaria da Fazenda, naquele exato momento, privatizando a maior empresa de saneamento do Hemisfério Sul, a segunda maior do mundo, que é a Sabespas. Você fala, caraca, uma companhia grande, hein? Não é qualquer companhia que pode fornecer água para tanta gente. Para quem não sabe, na Europa e nos Estados Unidos, tem uma coisa chamada concorrência. Então, se você quer receber água ou energia elétrica, você escolhe qual empresa vai te fornecer. E aí você tem entre várias empresas, cada uma tem o seu tipo de plano, você escolhe qualquer uma delas. No Brasil, não. Tem uma coisa chamada monopólio. Então, o que acontece? Você é obrigado aí, se você é paulista, a receber água da Sabesp. E se alguém vender a Sabesp e resolver triplicar o preço da água, você paga o triplo e você não tem para onde correr. Tem até casos aí, casos mais antigos. Teve um caso, faz cerca de seis, sete anos, de um professor que passou aí a fazer um sistema de coleta de água. E aí ele coletava tanta água e ele conseguia reciclar, entre aspas, a água de tal maneira que ele passou a gastar quase zero de água. A polícia chegou e destruiu o sistema dele porque ele não estava dando lucro para a Sabesp. E olha que a Sabesp era, já não é mais, não é mais estatal, então era uma empresa estatal. Mas veja como que é a polícia. O que aconteceu foi o seguinte. O secretário da Fazenda do Tarcísio passou a fazer indicações para alguns órgãos. Entre eles, o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. O IPEM é responsável por fiscalizar a gasolina que está nos postos de combustíveis. Então imagina que o cidadão vai abastecer seu carro e ele imagina que tem fiscalização no Brasil, é um país sério, e a gasolina que eu estou colocando aqui, ou o etanol, ou o diesel, enfim, é um combustível sério. Pois bem, não no estado de São Paulo do governador. Tarcísio de Freitas, um esquema multimilionário que estava adulterando aí muita, mas muita gasolina e muito diesel começou a ser feito quando o Tarcísio assumiu. E é o que aconteceu. A polícia fez uma operação, a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo, em fevereiro desse ano. E aí eles descobriram ali, nessa operação, em mensagens de celular, que havia indicações feitas pelo governo em órgãos de fiscalização e essas pessoas indicadas faziam o seguinte, elas avisavam as pessoas responsáveis por mega conglomerados de postos de gasolina, olha, vai ter fiscalização no local tal, vai ter fiscalização no local tal, olha, se cuida aí que vai ter fiscalização. E o que eles faziam? Eles adulteravam tudo por um tempo enorme e quando chegava o aviso de fiscalização, eles estavam lá com tudo bonitinho. Então começaram a perceber o seguinte, pô, tem um monte de denúncia de adulteração aqui. A gente vai lá, fiscaliza e nada. Tem coisa errada, tem coisa errada. Vamos fazer aqui uma fiscalização em um lugar que ninguém vai saber, que não tá tendo nem denúncia, pra ver se tem aviso. Fizeram e aí? Também, peraí, tem coisa assim, tem coisa errada. E aí descobriram o quê? Tavam avisando quando tinha fiscalização. Então, depois da primeira operação da polícia, foi feita agora uma nova operação da polícia. E essa operação foi dentro da Secretaria da Fazenda. A primeira não foi. A segunda foi dentro da Secretaria da Fazenda, que pegou aí funcionários, alguns de carreira, outros indicados, pelo atual Secretário da Fazenda do Tarciso, que é quem assina. E quem assina, por fim, lembre-se, é o governador Tarciso de Freitas, que pegaram aí quem tava chefiando o esquema. Então, agora, a casa vai cair pra todo mundo, vai ter muita gente presa. Porque estavam fazendo um mega esquema de corrupção. São milhões e milhões de reais. Porque eles estavam utilizando, não é apenas o fato deles roubarem aí dinheiro do consumidor. Porque imagina que te vendem gasolina a 6 reais o litro, não sei quanto tá, 6,50 o litro. Só que no meio da gasolina tinha alguma coisa ali que vale muito menos que isso. Então, estavam te roubando aí a cada litro um, dois, três reais. Imagina isso. Entre essas coisas, estavam colocando até metanol. Metanol é um tipo de combustível de aviação, ou até de carros de Fórmula Indy, usavam um combustível à base de metanol, que é extremamente tóxico. E que é extremamente perigoso. Ele pode fazer um carro entrar em combustão, um carro explodir por conta do metanol. Então, era perigosíssimo o que tava fazendo isso. O metanol, por ser tão tóxico, ele não é usado pra carros, ele é muito mais barato. E aí, estavam colocando metanol junto com a gasolina pra que não percebessem. Então, imagina. Tava ferrando o carro das pessoas. Pessoas aí de todas as classes. Gente pobre, gente de classe média, classe média alta, classe alta. Com seus carros ferrados aí. Eles roubando um dinheirão e podendo até matar alguém. É isso que tava fazendo aí. Indicados, estavam fazendo indicados pelo secretário da Fazenda do Tarciso. Isso não teve nenhuma, nenhuma nota aí em primeira página na imprensa. Nenhum destaque na imprensa. Você consegue imaginar a Polícia Federal batendo pé no Ministério da Economia do Haddad pra pegar um esquema aí. Nesse caso, estamos falando de uma coisa que é a nível estadual. Porque a fiscalização é estadual. Pensa numa coisa que é federal. E pá, e olha, pegar aí gente indicada pelo governo Lula, com a assinatura do Lula na indicação. Nossa senhora. Teve tempos aí, eu falo de 2005 até 2012, quando foi o caso do Mensalão, que ia dar até prisão pra ministro. Que não tinha nada a ver com o caso. Eu vou lembrar aqui do caso do Mensalão. Nem envolvia dinheiro público. Era dinheiro da VisaNet. VisaNet era uma empresa pertencente à Visa, de cartão de crédito, que era pra compras online. Prenderam o ministro do Lula, José Dirceu, dizendo que, olha, se alguém do quinto escalão tava fazendo corrupção, então você que era o ministro deveria saber. Então você vai preso. É isso que fizeram. Lembro do voto da Rosa Weber, que tinha como seu auxiliar o, então, juiz auxiliar do STF, Sérgio Moro, que disse, não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica assim me permite. É isso que acontecia contra a petista. Agora não. Estamos falando aí de indicações no primeiro escalão do governo, de gente que tem aí poder aí de ser presidente de órgão público e nada. Absolutamente nada na imprensa. Isso no dia em que o Tarcísio privatizou a Sabesp. A Sabesp, pra quem não é paulista, eu sou paulista, então, pra mim, Sabesp, desde que eu sou pequeno, escuto sobre Sabesp. Então, pensa aí na sua cidade, quem fornece a água, a companhia de água. Então foi privatizada no estado de São Paulo, foi privatizada pra Equatorial. Eu não conhecia Equatorial até eu morar em Maceió. E aí, em determinado momento, foi privatizada a energia elétrica lá em Alagoas para a Equatorial. E, imediatamente, o serviço piorou. Consideravelmente. Eu fiquei três dias sem luz. Equatorial. Pois bem. Uma desgraça total. Equatorial não tem nenhuma experiência no setor de saneamento básico. Só tem no setor de eletricidade, que é uma experiência péssima. Lembre-se, na cidade de São Paulo, privatizaram a Eletropaulo, que era a empresa de fornecimento de energia elétrica. E São Paulo chegou a ficar uma semana sem energia elétrica. A maior cidade do país. A segunda, a terceira, a maior cidade do mundo. O polo aí do país aí, do Brasil, econômico, ficou sem energia elétrica. Então você imagina como privatizar é ruim. O Tarciso não contente em privatizar. As ações da Sabesp valiam R$ 87,00 e ele vendeu por R$ 67,00. 22% de desconto. São R$ 4,5 bilhões que o Tarciso entregou para Equatorial, que vai agora administrar a água de São Paulo. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Prepara. Você que é progressista de esquerda. É por isso que eu falo. Engaje-se. Porque o Tarciso é muito mais inteligente do que a direita neoliberal. Mas é um nível de inteligência muito superior. Olha só o que acontece. Eu lembro quando o Fernando Henrique, outros aí do PSDB principalmente, partidos aí da direita, faziam privatizações. Privatizava, imediatamente piorava tudo. As pessoas depois de um ou dois anos percebiam e ficavam pé da vida com eles. E esses governos não conseguiam. Tanto é que você vê aí que na esfera federal, o Lula ganhou todas. Só perdeu quando sequestraram ele lá em Curitiba. Agora o Tarciso é muito mais inteligente. Sabe o que o Tarciso fez? O Tarciso pegou. Privatizou a Sabesp para uma empresa, queridinha do mercado financeiro, Rede Globo Feliz, os grandes banqueiros do país felizes. Eles vão agora poder saquear o estado inteiro de São Paulo. São 40 milhões de pessoas que serão saqueadas por eles todos os meses. Com um monopólio. Olha que delícia. Pois bem. Ele fez isso aí. Sabe o que fez o Tarciso? Ele pegou assim e falou. Olha, eu vou abaixar a conta de água em 10% para os mais pobres, em 1% para a classe média, em 5% para não sei quem. E aí ele colocou lá no orçamento da Sabesp. Vai custar tanto isso aí? Tá. Ou seja, ele dá uma contrapartida para a população que é por um tempo bem limitado. E a população imediatamente vai sentir o efeito, vai pensar. Caramba, privatizar é bom. Só que, obviamente, daqui no máximo um ano, vai começar a ter o quê? Reajuste. Eu peço se inscrever no canal. Nós seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou.